Bem, você é nosso seguidor da página do Facebook, nós estamos aqui em frente a matriz São Pedro Apóstolo, enquanto o último adeus é dado a Frei Policarpo, os últimos minutos dessa missa e o início do enterro, haverá agora, nos próximos minutos, uma homenagem nos céus de Pato Branco ao nosso Frei. Então, se você estiver na sua casa, onde você estiver, você pode olhar para o céu e, de forma reflexiva, fazer também a sua prece, a sua homenagem, porque aqui, em cima da matriz São Pedro Apóstolo, serão entregues pétalas de rosa em homenagem ao nosso querido Frei. E você vai poder acompanhar daqui, enquanto inicia a cerimônia também de enterro do nosso Frei. Nós vamos estar aqui acompanhando junto com você, esta homenagem às equipes do SAMU, como você pode ver também, já estão aqui a postos, caso algumas pessoas se emocionem, venham a passar mal. E também para trazer a sua homenagem como equipe de socorro, de atendimento, sendo que o nosso Frei foi sempre um homem a quem muito de nós recorríamos a pedido de socorro, a pedido de bênçãos. E ele estava sempre disposto, como as equipes de socorro, as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, são e significam para a nossa sociedade. Obrigado. 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 Recapitulando para você que acompanha a nossa página aqui no Facebook, estar juntamente conosco nessa Live. Nós estamos numa programação diferenciada na Super Rádio Itapã, em homenagem ao nosso querido Frei Policarpo BR, que faleceu neste domingo 4 de outubro, dia também de São Francisco. Nós estamos aqui aguardando uma homenagem que será feita ao Frei nos céus de Pato Branco com pétalas que serão lançadas sobre a matriz São Pedro Apóstolo, local onde o Frei ficará juntamente com o Frei Nelson e outros freis que também foram enterrados aqui. As pessoas continuam circulando, algumas entram, fazem as suas homenagens, chegam próximo ao corpo de Frei Policarta e retornam, mas muitos neste momento estão à espera deste momento de enterro do nosso Frei. Segundo informações que foram nos repassadas, a equipe do CAP vai passar a mil pés aqui em frente à Praça Presidente Vargas para entregar esta homenagem às pétalas de rosa ao nosso querido Frei dos céus, da cidade onde ele se preocupou tanto que tivéssemos um aeroporto, que tivéssemos voos diários, ele que esteve quando o aeroporto foi inaugurado, quando tivemos o primeiro voo comercial com a Azul, dando a sua bênção. A gente vai aguardando aqui. A gente vai aguardando aqui. A gente vai aguardando aqui. Nós adivizemos aqui a nossa gratidão pela pessoa, pela vida, pela vocação, pelo testemunho que o Frei Policarco adessou para cada um de nós. Mas quero agradecer também, em nome de todos os frades, aos seus familiares que estão aqui, sabendo que a família toda também acompanha neste momento. A gente vai aguardando aqui. A gente vai aguardando aqui. A gente vai aguardando aqui. Obrigado. 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 Mais uma vez recapitulando para você que está ao vivo conosco aqui nesta live pela página da Super Rádio Itapuã, a qualquer momento os aviões daqui de picape podem passar a mil pés, mil pés de altura entregando pétalas de rosa ao nosso querido Frei que será enterrado aqui na matriz São Pedro Apóstolo juntamente com Frei Nelson e outros Freys que também estão enterrados aqui e nós estamos aguardando a chegada, a passagem desses aviões já começam a rondar aqui por próximo à Praça Presidente Vargas, a gente já consegue ouvir o motor dos aviões e logo logo eles passarão aqui entregando pétalas numa homenagem cheia de emoções ao nosso querido Frei também aqui em frente à praça perdão em frente à matriz São Pedro Apóstolo algumas pessoas aí se reúnem também para fazer as suas últimas homenagens aqui em frente à matriz também lá dentro segundo a vigilância sanitária 600 pessoas estão acompanhando essa última missa despedida ao nosso querido Frei e aí e aí e aí Amém. 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 Não sai por aqui? Não. Não sai por aqui. Não sai por aqui. Como se era esperado, muitas pessoas, agora próximo ao meio-dia, né, estão voltando para suas casas, horário de almoço, e a missa, a última missa de despedida, o nosso querido Frei, está terminando. E nós estamos aqui na frente, ao aguardo dos aviões da Equipe Cap, que vai trazer pétalas de rosas ao nosso querido Frei, em uma homenagem. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, estão aí. Sobrevoando a matriz São Pedro Apóstolo, é claro, em homenagem ao nosso querido Frei, Frei Policarpo BR. Minuto de aplauso ao nosso querido Frei, uma comoção imensa em todos que estão aqui na Praça Presidente Vargas, e todos que, claro, estão lá dentro da matriz nesse momento. Agora, a equipe da Cap provavelmente volta, faz o retorno, voando baixo, voando baixo para homenagear nosso querido Frei. Aplausos. 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 Olha aí, vieram por cá agora? Para o lado norte. Que bela, que bela homenagem. Fazendo o sinal de um crucifixo ao céu. Que maravilha, que maravilha. Emocionante. Não há quem não encha os olhos de lágrimas. Ao ver toda uma cidade, a todos os habitantes, uma região inteira, parando minutos do seu dia, envolvendo-se na homenagem a um ser que tanto amamos. E que tanto fez por nós. Muitas coroas bonitas, vocês perceberam? E agora são entregues então. Estão testando, é claro, o momento de entregar estas pétalas, os pilotos da CAP. Fazendo voos rasantes aqui, em frente à Praça Presidente Vargas, em cima da Matriz São Pedro Apóstolo, onde está sendo velado o nosso querido Frei Policarpo. Olha lá, voo rasante. Olha lá, as pétalas de rosa sendo distribuídas a Frei Policarpo. As pétalas caem em cima da Avenida Tupi. Caem em cima da Matriz São Pedro Apóstolo. Linda, belíssima homenagem. Muitas pessoas, centenas de pessoas, em frente à Matriz, se escondendo do forte sol. Usufruindo da sombra das árvores e fazendo seu último adeus a Frei Policarpo. Aqui em frente também a Matriz São Pedro Apóstolo e 600 pessoas reunidas dentro da Matriz São Pedro Apóstolo. Mais uma vez, um voo rasante, distribuindo pétalas de rosas a Frei Policarpo. Nós vamos falar agora ao vivo, lá de dentro, no momento do erro de Frei Policarpo. Voltamos daqui a pouco. Tchau.